O Conselho do Governo aprovou hoje a minuto de aditamento ao contrato celebrado entre o Estado português e a região autónoma da Madeira em 27 de janeiro de 2012, que prorroga o prazo de amortização do empréstimo do Estado à Madeira em mais de 7 anos, passando de 2033 para 2040, conseguindo, por esta veia, um alívio anual de 24 milhões de euros nos pagamentos deste empréstimo. O Plenário aprovou também o Plano Regional de Ordenamento Florestal da região autónoma da Madeira, Prof.RAM. O Prof.RAM constitui um instrumento de política setorial que incide sobre os espaços florestais e vez estabelecer o quadro técnico e institucional para assegurar uma eficaz utilização dos espaços florestais da região autónoma da Madeira, tanto no setor público como no setor privado, tendo por base uma perspectiva de sustentabilidade económica, ambiental e social de longo prazo. Neste sentido, são definidos neste Plano os objetivos para o período de vigência do mesmo, de 25 anos, assim como as medidas e normas que permitirão alcançar os mesmos objetivos. O Conselho de Governo decidiu ainda aprovar a proposta do Decreto Executivo Regional que estabelece o novo regime de manutenção e inspeção de ascensores, montacargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, bem como as condições de acesso às atividades de manutenção. O Plenário decidiu ainda aprovar a resolução que reverte a tutela e gestão da Casa da Cultura da Calheta, a Casa das Mudas, à Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura. Finalmente, decidiu adquirir e expropriar parcelas de terrenos num valor total de cerca de 486 mil milhares, com vista à construção de diversas vias e caminhos. A saber, o caminho agrícola da Quinta de Santo António à Figueira do Lameiro, Estreito de Câmara de Lobos, uma obra de responsabilidade do município de Câmara de Lobos, a construção da segunda fase da Estrada Regional entre a Calheta e os Prazeres, a construção da via rápida do Estreito de Câmara de Lobos a Câmara de Lobos, a construção da ligação em via express ao Porto do Funchal, neste caso o pagamento de um valor que ainda se encontrava em dívida, e a obra da Praça de Santana e Aceses.